Olá, começa agora o Religar e Conhecer. Desativar os dispositivos contemporâneos de poder, esta é uma proposta do filósofo italiano Giorgio Agamben, em seu livro Tempo que Resta. Para falar sobre teologia e política, eu recebo Glauco Barsalini, professor do Programa de Ciências da Religião da PUC Campinas. Glauco, muito obrigado por você ter acolhido o nosso convite, seja bem-vindo. É uma honra, Flávio. Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. O nosso convidado esteve em Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Internacional da Soterra. O Congresso teve como tema decolonialidade e práticas emancipatórias, novas práticas para a área de Ciências da Religião e Teologia. E você, já está seguindo o Religar no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religar. Glauco, você trabalha estudando o filósofo italiano Giorgio Agamben. Você podia nos apresentar o pensador italiano? O Giorgio Agamben é um pensador contemporâneo, está vivo, produz ainda bastante e é um filósofo e que atua também na área da filosofia do direito, mas cuja obra faz interface com diferentes disciplinas, com diferentes áreas do pensamento humano. Talvez o Agamben pudesse ser classificado como um renascentista contemporâneo, porque ele lida com a teologia, lida com a filosofia, lida com o direito e lida com as ciências sociais em geral. A Agamben inicia sua trajetória de maneira forte nos anos 70 e 80, mas especialmente nos anos 90 inaugura um projeto chamado Homo Sacer, que ganha traduções dos seus livros no Brasil nos anos 2000. E esse projeto é um projeto longo, em que há vários livros. Esses livros têm pontos de contato, convergem entre si. E aí nós encontramos, talvez, duas grandes vertentes. Uma vertente que se associa mais à ligação entre a teologia e a política, a teologia política, onde entra uma discussão muito forte de filosofia do direito. E uma outra discussão que se associa mais a uma teologia econômica, ou uma teologia e a economia. Ambas são convergentes. E o programa Homo Sacer, segundo o próprio Agamben, agora se encerra. Mas, tudo que ele vem escrevendo ainda toca muito nas preocupações fundamentais que estão colocadas nesse programa. Ele, você falou que ele trabalha entre várias disciplinas. E um trabalho seu, você analisa esse entre, filosofia, teologia, direitos, ciências sociais. Mas, o que você quer dizer sobre esse entre e o elemento de negatividade que está aí? O Agamben, ele lida com autores que são autores que talvez estejam, cujas formulações estejam cravadas nos continentes teóricos. E lida com autores que são indefiníveis. Um dos autores principais com o qual ele lida, que é indefinível talvez, é o Michel Foucault. É muito difícil de dizer propriamente se o Foucault é historiador, é filósofo, é um pensador. O Agamben é um seguidor do Foucault. Então, eu considero que são continentes teóricos, a filosofia, o direito, a sociologia, a teologia. Mas o Agamben prefere flutuar entre esses continentes, trazendo olhares, lançando luzes a partir de referenciais teóricos da filosofia sobre a teologia. Trazendo conceitos da teologia para olhar a filosofia. Trazendo conceitos da filosofia para olhar o direito. E assim vai. A própria concepção, o próprio conceito de homo sacer no Agamben, é um conceito bastante difícil e que remete a uma ideia de entremeio. Ele faz, na sua metodologia, uma arquigenealogia. Então, ele não é um historiador propriamente, que vai buscar a relação de causalidade e efeito entre aquilo que acontece no fenômeno histórico e aquilo que acontece depois. Que aconteceu no passado, que vai acontecer depois. Mas é como se abrisse o chão e se olhasse para os diferentes elementos que se apresentam. E então se buscasse pinçar ou levantar ou trazer alguns desses elementos, buscando a genealogia de uma história a partir desses elementos que aparecem, que se apresentam e em que medida eles podem ou não ser aplicáveis no mundo fático, no mundo atual. Daí, porque esse conceito de sacralidade do homo sacer não vem a ser propriamente um conceito consagrado modernamente pelos teólogos. Ele recupera um conceito de sacralidade romano de um período basileico e que o pater-família tinha direito de vida e de morte sobre os filhos primogênitos. E a morte imputada ao filho primogênito não implicava em qualquer pena aquele pai que assim o fizesse. Para isso, ele estuda um jurista francês chamado Ian Thomas. Esse homo sacer, esse sujeito sagrado, que é aquele sujeito que pode ser morto sem que a morte impingida a ele, imposta a ele, implique em pena aquele que o matou, é um sujeito que não é cidadão, é um sujeito que não é homem, não é ser humano. É um sujeito que está entre a condição da integralidade humana e a própria condição da cidadania. E se ele vai buscar isso lá no direito romano, de que maneira ele traz isso para o contexto contemporâneo? Porque ele se utiliza muito de uma teoria teológico-política de um jurista alemão importante do início do século XX, que faz um embate tremendo com um teólogo alemão, o teólogo Erich Peterson, e esse jurista alemão é Karl Schmitt, e que faz um embate teórico com um outro jurista importante, Hans Kelsen, aluno de Max Weber, e que faz um embate teórico importante com um sociólogo e filósofo chamado Walter Benjamin. Todos nomes muito conhecidos, né? Muito conhecidos. De quem está nessa área. Muito conhecidos. Agamben foi aluno de Heidegger. Então, ele faz uma filosofia da linguagem também e faz, no eixo do contraponto entre Heidegger e Nietzsche, faz uma filosofia da soberania. Então, trazendo aqui o Walter Benjamin, trazendo o Karl Schmitt. Ele não é um adepto do Karl Schmitt, evidentemente, até porque Agamben, o termo libertário é um termo equívoco, é um termo aberto, abrangente, sobre o qual tem várias interpretações, então é ruim usar, mas ele está numa perspectiva libertária. Ele não é um sujeito que defende Estado, nação, soberania, território, povo, nesses termos propriamente. Ele está numa linha, talvez, muito mais anárquica, não é? Mas, o diagnóstico que ele faz da contemporaneidade se utiliza muito da descoberta que o Karl Schmitt faz da contemporaneidade, da modernidade da contemporaneidade. E qual seria? De que todo poder secularizado é teológico. Então, para o Agamben, há um deísmo, há uma pluralização do poder na experiência republicana, moderna. O moderno, para ele, é moderno e contemporâneo. E que se espraia na contemporaneidade, há um deísmo que guarda em si uma semente poderosíssima de um teísmo. Ou seja, o poder soberano, moderno, é um poder centralizado. Daí porque todo o estudo da teologia econômica e da glorificação, porque glorificar é ritualizar, é criar liturgias seculares. Então, o Estado, ele produz e reproduz liturgias que estão secularizadas e que garantem um poder soberano central que é necessariamente excludente e includente ao mesmo tempo. Por isso, há um Estado de exceção. Bem, eu vou pedir no segundo bloco para você esclarecer alguns termos dessa sua questão final sobre o Estado como esse ente secularizado, que tem mais uma teologia aí por detrás, uma teologia secularizada. Hoje, no Religare, eu recebo o professor Glauco Barsalini. Nós estamos falando sobre teologia e política. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Legenda Adriana Zanotto